Olha Edu, eu queria dar relevo à participação de alguns jogadores e assim né, eu particularmente na hora que saiu a escalação fui contra a escalação do Bruno José e ele foi lá e fez um partidaço, mas é isso que o torcedor quer ver, é isso que o torcedor vai a campo na expectativa e quando vê a escalação de um jogador que é muito contestado tem um jogador que às vezes a torcida pega no pé, nós aqui da imprensa também, porque a gente quer ver o Bruno José jogando futebol, que ele sabe jogar futebol ou quer dizer que ele joga só contra o Santos, só contra o Corinthians, só contra o São Paulo Palmeiras, não então assim, tem que jogar também contra o Santo André, tem que jogar também contra o Mirassol, tem que jogar também contra a Inter de Limeira, tem que jogar e às vezes falta essa regularidade para alguns jogadores do Guarani, você vê que o Nicolás Careca, eu sempre gostei né, jogador com característica fixa e ele é um jogador fixo, mas ele tem mobilidade, tanto que na substituição o que faz o Mozart? Traz o Careca para jogar pelo lado e nós vimos aqui a disposição, o empenho, o Guarani criando, ele chegando e também marcando lá dentro da grande área do Guarani, lá fazendo a recomposição então é isso que o torcedor quer ver vale dar relevo também a entrada do Richard Hughes, que é um baita de um jogador cabeça erguida, usa o corredor, transição, saída de bola, passe correto, recomposição, sabedoria na marcação, leitura de jogo esse cara é um craque esse Richard Hughes, menino ainda, mas um moleque de muita promessa e eu não tenho dúvida de que vai jogar, de que vai jogar muito mais do que já joga porque a gente percebe que é um menino que está em evolução ainda então realmente o Guarani ganhou, convenceu e é esse Guarani que o torcedor quer ver durante toda a competição é esse Guarani competindo, não dando espaço ah, mas o time do Santos veio muito mal né o Marcos Leonardo mal, o Mendonça mal o próprio Soteudo, que é o jogador que desequilibra lampejos de jogada durante todo o jogo né então assim, Zanocelo foi até substituído primeira linha do Santos cheia de problemas, cheia de dificuldades mas é o Santos Futebol Clube que venceu a primeira rodada num jogo dificílimo contra um bom time que é o Mirasol então Edu, eu penso o seguinte eu acho que nós temos que dar relevo a essa participação de alguns jogadores também do Mozart que soube escolher as peças e as trocas foi muito bem você vê que ele perde o Dereck no finalzinho do primeiro tempo ele coloca o Nicolas Careca que é o homem que faz o segundo gol pra liquidar a partida, pra liquidar a fatura então temos que dar relevo a esses jogadores eu gostei da arbitragem do Klaus também sempre em cima da jogada na hora do pênalti foi lá, deu pênalti, é pênalti, ponto final é um baita do árbitro experiente, controla o jogo né você vê que não é um jogo tumultuado né é um jogo tranquilo e ele sabe levar a partida então a escolha realmente foi muito boa da arbitragem e tá de parabéns o Guarani que consegue a sua primeira vitória cai nos braços da sua torcida porque nada melhor do que vencer e vencer ao lado do torcedor né Edu? o Guarani o Guarani o Guarani o Guarani o Guarani o Guarani Obrigado.